Música 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 Ei galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal e neste vídeo vamos aqui com Ant Bassdor Vai lá, Ant Bassdor seria o embaixador das formigas O Ant Bassdor chegou em Anto... Ta muito rápido, ta Meu Deus, ta, o Ant Bassdor chegou Ta muito rápido Para com isso Word Together Usa o mouse O que o mouse faz? Ah ta, eu mexo o mouse Tem seta, tem seta Ah ta, o X e o Z Ó, estiquei Puxei, estiquei, puxei Ta, vamo lá, vou mandar aqui com o dedo Ó Um estranho gigan... gigalto É o Ant Bassdor Legal Ai 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 meu dedo Ta, vamo ver o que 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 é Anda Olá, Ant Bassdor Vem Ta, eu acho que eu tinha que quebrar isso aqui Ta, vamo lá Work, 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 work Ta, work Ah, ta bom Temos que abrir a porta para Antopia Abre Agora vamo abrir esse Vai Fiote Como que eu vou fazer? Ah ta, tem que Vai, puxa aqui Tem que fazer o ganchinho Faz o gancho Puxa Filha da... Vamo, ó que musiquinha Vai, tem que fazer o gancho, tem que encaixar aqui Caixa Meu Deus fi, ó Deve ter outro Vai, tem que fazer o ganchinho Urgh Meu Deus Pega a porcaria do gancho Ae Abrimo Como é que eu vou passar? Quebrei Uma ótima entrada Muito bom Não, não quero quebrar Para Para, não quero quebrar Olha o chapéu Ah meu Deus Achou o chapéu Ah, eu matei ele Hello darkness my old friend Não pode matar Tadinho Tá, tem que, tem que liberar o chapéu aqui Pega o chapéu Pega 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 o chapéu Meu Deus, é pesado esse negócio aqui Pra um dedo Pronto Não posso esmagar ele Rua samba Tá Não, não mata Ah tá, tem que bater só no chapéu Pra eles pararem de brigar Não Pera, nossa Agora ferrou, vou matar ele sem querer Ó o dedo chegando Já deu Não Vai, matei Filha da Cadê o dedo? Ah, o dedo ficou invisível A mão ficou invisível Como assim? Meu Deus A mão tá invisível Isso não dá Aí não dá, né gente Vai, vamo Vamo Tive que recomeçar Não mata Não, não Não A mão é pesada Não Tem que ficar subindo o mouse Porque a mão cai sozinha Ah Meu Deus, como é que eu vou Pfff Oh, isso é difícil velho Meu Deus Vai Vai Só no chapéuzinho Só No chapéu Toda vez que eu morro ali eu tenho que recomeçar Só pra deixar bem claro Senão o braço fica invisível Ah, agora é muito difícil, mano Não, eu vou bater aqui Ficar de boas aqui Até alguma coisa acontecer, até minha mão quebrar eles de novo Dedo, por favor Só bate no chapéu Ai, psss A mão tá invisível Como assim? Invisível Invisível eu consegui Vai, sai, nossa, eu tenho que bater no outro agora Invisível eu consegui Como é isso? Como que eu consegui isso? Eu não sei Ah, meu Deus do céu Eu vou matar ele agora Ah, meu Deus Para, só se eu tiro o chapéu Eu não tô vendo, eu não sei onde minha mão tá Vai Aê, como é que eu fiz isso? Como que eu fiz? Agora eu não sei Tá, vamos quebrar isso aqui Seja lá Como? Eu não tô mais vendo minha mão Ela tá invisível, eu consegui passar invisível Como? Como? Eu não sei, tá Vamos até aqui Ah, tem que pegar aqui O que tem que fazer? Eu não sei Tá, eu tenho que... Ah Eu tenho que colocar... Tó Tó a coroa Tó a coroa Se eu conseguir fazer isso... Não, não mata, não mata a princesa Se eu matar a princesa, meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei onde eu... Matei Mata tudo, mata a rainha Vai, coroa 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 Não Tô girando a coroa Ai, matei Ai, quando eu dou o last checkpoint Aparece minha mão por um breve momento e some Saudades, mão Saudades, mas tudo bem Tudo bem Ai, vamos terminar... Pelo menos dá a coroa pra essa... Essa princesinha Vai, por favor Ah Que susto Vai 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 A coroa tá ali Vai Vai, tá quase Tá quase Tá quase Não Ah Aê Consegui passar Eu tô com o dedo Eu tô com o dedo Vamos Vamos, eu tô com o dedo Ah Vai, vamos ver se agora eu consigo coroar a princesa Com o dedo Eu passei Agora pelo menos eu vejo Opa Coroa Agora eu vejo Pega a coroa Pega a coroa Pega a coroa Ah Vai Isso Mas eu vejo agora Onde Essa porinha está Empurra Eita nóis Empurra Não mata a princesa Pelo amor de Deus Que agora eu tô com o dedo Tá mais fácil de ver, entendeu Agora eu sei Ah 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 meu Deus Só empurrar Empurra Isso Não Nossa O dedo e cara Com o dedo e dedo Ah meu Deus Opa Opa Legal que tem bracinho no dedo Isso é o mais legal de tudo Baixador dos Formigas Tá chegando Tá chegando Quanto eu tenho que fazer Eu tô com medo Dessa coroa Matar ela Também Né Ae Ah não Vamos lá Galerinha Olha A cara Deste Filha de uma Ah não 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 Como assim Como assim Como que eu vou tirar dali agora Meu Deus Pronto tirei né Bom Voltei aqui depois de um tempo né Como vocês podem ter visto aí Um dia depois Eu quero muito ver o que acontece depois aqui É só empurrar a coroinha Vamos lá Fiota Fiota Vai Vamos com calma né Porque Você sabe já o que acontece né Fica invisível Eu não quero isso Você não quer isso Vai Isso Não Uia Ae Vamos ver o que acontece agora Conseguimos Eu me casei com a princesa Beleza Eu matei ela 500 vezes Mas beleza Eu matei Eu matei não Casei Hã Ah é Você quer um duelo Sério que isso aqui é um duelo Pronto Ae A paz está reinada aqui Eu estou de perto Só estou de boas aqui De boa Ae Agora sim Ae Mano Era só isso Era só fazer isso E eu matei eles logo no final Aquela hora Como Não sei Foi horrível Mas espero que vocês tenham curtido Esse gameplay de hoje Foi no outro dia Mas só foi pra terminar mesmo Muito obrigado a todos que assistiram Se quer deixar o like Comenta aí o que vocês acharam Desse jogo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Muito obrigado a todos E Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.